Aí, pessoal, vocês estão curtindo aí os conteúdos da Campus Party Portugal? Maravilha! Queria lembrar vocês que tem um botãozinho lá no site para doações, então quem puder doar qualquer quantia para os médicos sem fronteiras são os nossos verdadeiros heróis. Aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Francisco Menezes, da OutSystem, que amanhã vai fazer uma palestra no palco global à uma hora da tarde de Portugal. Meu amigo Francisco, lá da OutSystem, um grande abraço para ele. E hoje a gente vai ter aqui, nos quatro palcos aqui, nos próximos palcos a gente vai ter o Andrés Dias, vamos ter o Ricardo Rio, o presidente da Câmara de Braga, vamos ter o André Arrubei, da Microsoft, grande empresa parceira nossa, e vamos ter também o Bruno Moura Ferreira, embaixador português da Semana Europeia de Programação. Quero ouvir o Ricardo Rio, conhecer um pouco mais sobre Braga, quem sabe a Campus Party aterriza aí por alguma cidade. Vamos ver, Ricardo, fica aí o convite para vocês. Então, pessoal, quem tiver interesse também em doar com o Médicos Sem Fronteiras, nossos parceiros, vai lá no site dele, tem o botão aí no nosso site, vai lá e doa para os nossos grandes heróis, que são esses médicos que estão aí na frente dessa pandemia do COVID-19, estão aí enfrentando todos os problemas e salvando as nossas vidas e as vidas dos nossos parentes, ok? Vamos lá com mais palestra, que tem muita Campus Party Portugal, hoje é só o primeiro dia, tem muita coisa vindo aí. Olá a todos, sejam bem-vindos a esta palestra sobre a importância das competências digitais. Antes de falar propriamente das competências digitais, quero fazer uma pequena introdução daquilo que são já as necessidades de competências por parte dos humanos, mas também aqui uma perspectiva de quais serão as necessidades futuras. Depois, irei abordar também aquelas que são consideradas as competências essenciais e que neste momento são tidas em consideração por parte das empresas, e por fim, apresentar aqui um projeto, a Semana Europeia da Programação, e percebemos de que forma que ela pode contribuir para a inclusão e para a capacitação das pessoas. Vou-me auxiliar de uma apresentação para ser mais fácil também para vocês poderem ir acompanhando esta intervenção e depois no final também haverá espaço para algumas questões que queiram colocar. Portanto, passava desde já aqui a poder partilhar a minha apresentação, juntamente com vocês, de forma a que, deixa eu ver aqui, muito bem. Ok, o que é que já estão a conseguir visualizar? Começava, então, por referir que as competências digitais presupõem algo que neste momento ainda é verdadeiramente novo, porque estamos a incluir, inclusive, até na própria terminologia, a parte digital, digital, mas no futuro muito próximo iremos falar somente de competências, porque a vertente digital estará automaticamente intrínseca. Começava, então, por colocar aquilo que é um dos problemas atuais e cada vez mais acelerados, que é a grande incerteza do futuro. Nunca o mundo mudou tanto de forma tão rápida como hoje. E estas mudanças e esta dificuldade que existe em conseguirmos fazer uma previsão daquilo que possam ser as tendências, mas também os acontecimentos do futuro, leva-nos aqui a uma grande incerteza. A própria situação social em que estamos a viver é prova disso, do quanto, num curto espaço de tempo, é possível que aquilo que seria até uma previsão em termos de comportamento social, que pode alterar. E, portanto, esta incerteza do futuro é algo que, é uma variável que acaba por ter aqui muita influência naquilo que é até o nosso próprio percurso, quer académico, quer profissional. Depois, gostava de partilhar com vocês também alguns dados e alguns números que são interessantes e que interessa ter em consideração. Desde logo, o facto de que, nos próximos 10 anos, 50% dos empregos serão alterados pela automatização, embora apenas 5% serão eliminados. Isto quer dizer aqui que teremos, na próxima década, uma grande transformação do tecido empresarial e também daquilo que são o exercício ao nível do emprego por parte das pessoas. Isto corresponde aqui a cerca de 1.2 milhões de funcionários, de empregados, digamos assim, que serão afetados em todo o mundo pela adoção das tecnologias de automatização e de inteligência artificial. E, portanto, estamos a falar aqui de um número muito significativo que, perante estes dados, que são de um relatório do Fórum Económico Mundial, têm aqui uma necessidade muito grande, ou terão aqui uma necessidade muito grande de adaptação e, porventura até, de readaptação daquilo que é o exercício atual das suas funções para aquilo que serão as exigências do mercado. Outro número que queria partilhar com vocês é o facto, isto já hoje se reflete, o facto de 9 em cada 10 empregos, aliás, exigem já habilitações mínimas digitais. E, portanto, isto quer dizer que quem não tiver habilidade digital mínima terá grande dificuldade a entrar no mercado de trabalho, tendo em contra estas exigências. Outro número também que gostava de partilhar com vocês tem a ver com o facto de que, atualmente, 44% dos europeus, entre os 16 e os 74 anos, não possuírem habilidades digitais básicas. Quero isto dizer que se estas pessoas, e é uma porcentagem bastante significativa, se não forem capacitados, se não tiverem, nos próximos anos, um investimento por parte de todos os setores, para que, de alguma forma, consigamos diminuir esta porcentagem, pode estar em curso aqui também, de alguma forma, uma exclusão social que, certamente, que não interessará a ninguém. E, portanto, é um número muito, muito grande de porcentagem de pessoas que, no momento, ainda não têm as habilidades digitais básicas. Outro número também que gostava de partilhar com vocês é o facto de, na Europa, existe uma lacuna iminente de habilidades. Isto levará a cerca de 1 mil a 57 milhões de vagas de emprego por preencher na área das TIC até 2025. E, portanto, 2025 está já aí, nos próximos cinco anos. Sendo o desemprego uma das, se calhar, das medidas que exige aqui maior combate para a sua redução, temos aqui, por um lado, uma grande lacuna de postos de trabalho por preencher para pessoas com esta formação. E, portanto, há aqui um gap que é preciso resolver e procurar que haja um investimento por parte da formação, quer de jovens, mas também de adultos, para que possam encontrar aqui uma realização pessoal e, ao mesmo tempo, que se possa aqui também dar uma resposta a esta necessidade. Dizer que a própria tecnologia, e pode ficar também, mesmo aquela que hoje opera e que quererá crescer, isto ao nível europeu, porque é daqui que vêm também esses dados, mesmo aquela que hoje está em franco crescimento, pode ver o seu desenvolvimento e o seu crescimento posto em causa, se depois não conseguir ter o acompanhamento de pessoas qualificadas para integrarem os seus quadros. E, portanto, o que está aqui em causa é também, não só a continuidade e o crescimento das empresas que, neste momento, estão a operar, mas também a possibilidade de outras poderem fazê-lo e a Europa ser autónoma e ser suficiente e, de alguma forma, conseguir dar resposta a nível tecnológico e daquilo também que são as exigências, não só da indústria, mas também dos serviços e, de alguma forma, poderá-lo ser capaz de ter essa produção em seu território. Outra questão que se coloca, até perante os dados que aqui partilhei com vocês, é, sendo assim, então como é que podemos preparar o futuro? De que forma é que nós, enquanto seres humanos, podemos aqui capacitar-nos e termos aqui uma preparação para aquilo que serão os desafios do futuro, que são incertos, conforme vimos há poucos, que têm aqui uma grande facilidade ou probabilidade de serem alterados e, portanto, a não especialização, até em algo que possa somente ser utilizado numa profissão, poderá aqui ser uma das soluções, mas vamos já ver isso. A verdade é que a digitalização depende muito das pessoas e, portanto, é nas pessoas que terá que estar centrado o esforço de todos para a sua capacitação e para a possibilidade de, a partir daí, podermos ter um processo de inovação, um processo de evolução e revolução tecnológica com o mínimo de impactos possíveis e que possa, essa própria evolução tecnológica, estar ao serviço das pessoas e do sobem-estar. E, portanto, é nas pessoas que deve estar aqui o grande foco do investimento, tendo em conta esta realidade. E aproveito para partilhar com vocês aqui esta frase, a propósito da transformação digital, uma frase do Eduardo Kondo, da Oxford Economics, em que afirma que as pessoas são o mais importante, como elas trabalham, o que sabem, quais as competências que necessitam no ambiente de trabalho, em constante mudança. A maioria das empresas só agora começou a abordar estes fatores humanos e aquelas que se atrasaram e poderão jamais recuperar. E, efetivamente, o capital aqui das empresas tem que ter aqui uma grande componente humana, tem que haver uma aposta nos seus quadros, na formação, na aprendizagem contínua por parte dos seus colaboradores e na capacidade também de os reter através de lhes proporcionar boas condições. Mas é centrado nas pessoas que deverá estar o investimento para que possamos ter aqui uma transformação digital com o mínimo de impactos negativos. O Fórum Económico Mundial publica todos os anos as top 10 skills em que identifica aquilo que as empresas procuram em termos de competências quando estão a recortar as pessoas. E são dados interessantes porque aquilo que podemos verificar é que existe aqui uma grande evolução também daquilo que as empresas procuravam no passado e aquilo que as empresas procuram hoje. Se não vejamos, uma das top skills é a resolução de problemas complexos, a segunda é o pensamento crítico, a terceira é a criatividade, a quarta é a gestão de pessoas, a quinta é a coordenação com os outros, portanto, o trabalho em equipa, a sexta é a inteligência emocional, a sétima é a avaliação e capacidade de decisão, a oitava é a orientação para o serviço, a nona é a negociação e a décima é a flexibilidade cognitiva. Quero isto dizer de que, cada vez mais, as empresas valorizam um conjunto de competências por parte de, no momento do recrutamento, o que não substituindo até ou a especialização ou a formação superior que a pessoa possa ter, ou até a próprio local, a universidade, o polo técnico, onde essa formação foi desenvolvida, ou até mesmo a própria nota do final de curso que essa resulteia, portanto, não desvalorizando isto, que certamente é importante, mas há, no entanto, outro tipo de competências que cada vez mais é valorizado por parte das empresas no momento em que estão a fazer o recrutamento. E são competências que, independentemente da atividade profissional, que quem as possuir, que estará mais bem preparado para poder trabalhar noutra área, que não aquela que inicialmente até poderia ter iniciado o seu percurso profissional. E, portanto, é algo que deve ter, desde cedo também considerado, o que é que as empresas irão, por um lado, valorizar, mas também o que é que devemos valorizar em termos de capacitação individual para estarmos mais bem preparados para aquilo que possam ser os desafios do futuro, independentemente até do local de trabalho em que estejamos a desenvolver aquilo para o qual estivemos, nos preparamos, formamos e estudamos. E, portanto, temos isso em consideração. Paralelamente a estas skills, há as competências digitais que acabam, de uma forma transversal, de estarem aqui inerentes àquilo que é, no fundo, toda a humanidade. Eu separo aqui esta necessidade das competências digitais em três pilares, ou em três áreas distintas, que se completam depois naquilo que é a grande essência das competências digitais, que não é mais do que o domínio em segurança e de forma crítica das tecnologias de informação e de comunicação para a resolução de problemas básicos. E, portanto, um dos pilares das competências digitais, que eu chamo a literacia digital básica, tem a ver com a necessidade de a própria evolução tecnológica não provocar aqui uma exclusão social. Ou seja, cada vez temos visto desde os serviços públicos até serviços privados, de compras online, de transações até bancárias, cada vez mais a tecnologia está por detrás da forma de funcionar de todos estes serviços e quem não dominar minimamente a tecnologia acabará por estar excluído até daquilo que é o próprio funcionamento da sociedade. E isto não pode acontecer. E, portanto, até de uma forma transversal, ou seja, isto no que diz respeito à faixa etária, dos mais novos aos mais idosos, toda a gente tem que haver uma preocupação para haver aqui um grande investimento em literacia digital na comunidade, para as pessoas terem a noção e conseguirem até elas próprias diferenciar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, elas terem a capacidade de navegar, de fazer uma pesquisa e de ter a perceção até de como é que a sociedade está a evoluir e como é que está a funcionar para não haver aqui uma promoção das desigualdades sociais, que era aquilo que de todo não seria o objetivo ou não é o objetivo aqui da introdução da tecnologia nas nossas vidas. E, portanto, uma vertente das competências digitais é que ninguém fique para trás e que nem fique excluído da sociedade pelo facto de não possuir um domínio mínimo destas competências. Outro pilar eu chamo de especialização tecnológica que é a necessidade que se sente, inclusive, de pessoas especializadas na área tecnológica, desde programadores informáticos, na área da robótica, na área de análise cognitiva, de análise de dados. Portanto, a necessidade de termos aqui especializações em diversas áreas e que para isto exige que hajam aqui pessoas também que possam estar focadas naquilo que é a sua especialização. Aquilo que temos vindo a acontecer também já nos últimos anos é que há uma procura muito grande mesmo em termos de formação superior para estas áreas. Há perceção por parte de alunos até com médias bastante elevadas que, seguindo esta área e se for de acordo também com aquilo que é o seu gosto pessoal, que em termos de remuneratórios que pode ser muito vantajoso e em termos até de qualidade de vida porque permite muito trabalho de forma remota que pode dar aqui uma oportunidade para o futuro e portanto temos visto também já uma procura crescente. Ainda assim é uma procura que o mercado absorve e que tem necessidade de mais pessoas especializadas e portanto evidenciava aqui também esta especialização tecnológica. Depois, um terceiro grupo são as e-skills que é no fundo as competências digitais mais abrangentes e aquelas que permitem à sociedade poder desempenhar não só o seu percurso académico como profissional mas também de cidadania de forma plena e de forma completa. E portanto, as e-skills são aqui a capacidade da utilização tecnológica naquilo que é o nosso dia-a-dia e aquilo que vai um bocadinho além do dia-a-dia que tem a ver com processos básicos até no nosso local de trabalho ou até no relacionamento empresarial e que diz já mais do que as capacidades máximas mas ainda assim não é aqui uma competência especializada. Aquilo que iremos ter num futuro muito próximo é a universalidade da aprendizagem não só da informática mas também da própria programação e começámos a ver que independentemente depois daquela que for a área de estudo e depois a área profissional de cada um que toda a gente terá um domínio da tecnologia suficiente para desenvolverem aplicações e soluções tecnológicas para os problemas não só do dia-a-dia mas também problemas específicos daquilo que foi sobre o curso profissional ou seja o que iremos ter num futuro muito próximo é ser um médico a desenvolver uma aplicação ou uma solução tecnológica na área da medicina porque ele é que tem o conhecimento da medicina é ser um dentista a fazer o mesmo também na sua área um mecânico a desenvolver uma aplicação ou uma solução na área da mecânica porque ele é que tem conhecimento específico da mecânica e portanto a capacidade de programar capacidade de análise crítica a capacidade de desenvolvermos um projeto irá começar desde muito cedo na próprio percurso académico irá permitir que toda a sociedade de uma forma transal possa colocá-lo em prática naquilo que é depois o exercício o seu exercício profissional nós temos visto várias iniciativas a acontecer para a promoção das competências digitais a própria a própria Comissão Europeia já desenhou aqui uma série de programas para incentivar a aprendizagem e o contacto com a programação com a tecnologia com a informática com a robótica desde a digital agenda para para a Europa passando também pela iniciativa do eSkills for Jobs e também mais recente o Digital Single Market uma das iniciativas que tem tido muito impacto na sociedade é a Cold Week a Semana Europeia da Programação que iniciou em 2013 que este ano em 2020 irá realizar a sua oitava edição e que no ano passado proporcionou já a milhões de pessoas um contacto com a programação é uma iniciativa que inicialmente surgiu para fomentar a organização de eventos no espaço europeu mas rapidamente cresceu e hoje são realizados eventos em outros continentes além da Europa e portanto a Semana Europeia da Programação visa levar competências básicas de Programação e Literacia Digital a todos de forma divertida e atrativa quando digo de forma divertida e atrativa é porque inclusive através de um jogo podemos estar aqui a desenvolver o nosso cognitivo e podemos de forma divertida suscitar aqui o desenvolvimento e o pensamento crítico até de uma criança que estará certamente com outra motivação para aprender através de um jogo do que através do próprio sistema de ensino tradicional o que costumamos usar muitas vezes em termos comparativos até a própria aprendizagem da matemática na forma como tem sido feita e portanto a própria matemática permite agora também ser ensinada através da realização de algumas dinâmicas e esta iniciativa é um exemplo de que consegue ser desenvolvida dentro das escolas fora das escolas mas quando acontece nas escolas em diversas disciplinas é possível abordarmos diversas disciplinas através da programação para terem uma noção do impacto desta iniciativa nas últimas edições como podem ver neste gráfico temos vindo aqui a crescer o número de pessoas envolvidas e no ano passado tivemos 4.2 milhões de pessoas que durante a semana europeia da programação tiveram um contacto com a programação é um número muito significativo que tem vindo a crescer por vezes este primeiro contacto através da organização de um evento ou da participação de um evento é o clique que falta para as pessoas perceberem que a programação não é algo tão complexo como porventura se pensava que a programação que programar pode ser feito até de forma divertida e perceberem também que através da programação conseguem dar vida às ideias e conseguem resolver problemas do dia-a-dia através desta tecnologia a título de exemplo mesmo neste período aqui de pandemia que estamos ainda a passar foi a tecnologia foram as soluções tecnológicas que mais rapidamente começaram aqui a apresentar soluções para os problemas que foram surgindo e portanto veio também de alguma forma elevar a importância do domínio da programação e da informática mas também de que forma é que esse domínio pode estar ao serviço das pessoas e da sua qualidade de vida e da resolução dos seus problemas a iniciativa a Semana Europeia de Programação tem tido de tal forma impacto a nível europeu que integrou já o plano de ação da União Europeia para a educação e portanto é já aqui uma iniciativa bandeira digamos assim na formação dos nossos jovens e na aquisição das competências digitais tem como objetivos dentro deste plano ajudar os sistemas de ensino a adaptarem-se à transformação digital despertar nos dirigentes escolares e professores o interesse pela educação digital ajudar a acelerar a inovação nos sistemas de ensino e melhorar o ensino e a aprendizagem e alcançar isto é um objetivo alcançar 50% das escolas do ensino básico e secundário na Europa até 2020 o número de escolas envolvidas tem vindo a crescer e acreditamos que este ano o envolvimento será ainda maior em 2020 a semana europeia da programação vai realizar-se de 20 a 25 de outubro de 2020 em que é que consiste a atividade durante este período nós criamos condições para que organizadores de eventos possam registar os seus eventos e organizá-los quer sejam professores e organizar um evento numa sala de aula mas também podemos estar a falar de uma associação que quer organizar um evento que aborde a programação de alguma forma e que queira abri-lo à sociedade podemos e temos inclusive exemplos disso de municípios que aproveitam esta iniciativa para compilar e para integrar uma série de iniciativas que já têm no âmbito da programação e da robótica e portanto durante este período realizar o máximo de eventos possíveis as próprias empresas organizam também eventos durante este período para o envolvimento dos professores colaboradores permitindo além de um processo de aprendizagem permitir também criar aqui um momento comum e de convívio a verdade é que o tipo de eventos que podem ser criados é bastante diverso as únicas barreiras que existem para a criação dos eventos é aqueles que não tenham aqui um retorno monetário digamos assim por parte de quem os organiza portanto que sejam gratuitos e que estejam disponíveis para a comunidade a semana europeia da programação ela é organizada por voluntários exigem embaixadores em diversos países que fazem um trabalho voluntário portanto não remunerado para promover as competências digitais juntamente com os embaixadores há também um conjunto de teachers leaders são professores que de alguma forma são referência também no ensino das competências digitais e da programação e que no fundo acabam também por partilhar nesta iniciativa aquilo que são as suas práticas e envolver também os seus pares nessa organização e portanto todo este trabalho voluntário acaba depois por permitir também um envolvimento digamos assim mais unânimo por parte até das pessoas envolvidas porque se estão envolvidas num projeto é porque de facto acreditam na importância das competências digitais e portanto acaba por ser aqui um trabalho de colaboração bastante gratificante e uma colaboração que é feita também de forma internacional e portanto há aqui também a partilha de conhecimentos a própria partilha de conhecimentos acontece até dentro dos próprios eventos porque nós incentivamos que os organizadores dos eventos que os possam registrar no website da iniciativa para que outras pessoas possam também dali ter algumas referências do tipo de eventos organizados mas ao mesmo tempo também para permitir que toda a comunidade possa participar nós temos um mapa da iniciativa onde são registados os eventos este é o mapa de ontem e portanto já podemos verificar que já existem bastantes eventos registados podem pesquisar no mapa os eventos já existentes podem registar no mapa também os eventos os eventos são totalmente gratuitos não há qualquer tipo de custo do evento e permite também e temos aqui algumas modalidades permite também que os participantes possam ter um certificado e os organizadores também obviamente possam ter aqui um certificado existem aqui alguns desafios dentro da própria iniciativa a possibilidade de obtermos um certificado de excelência em que podemos ter escolas a participarem escolas de diversos países a participarem no mesmo evento e portanto procurar aqui também a promoção aqui da colaboração internacional e deixava agora este período se quiserem colocar alguma questão para poder para poder partilhá-la com vocês não sei se tem aqui alguma questão vou tentar verificar creio que o nosso tempo também está a chegar ao fim de qualquer forma se tiverem aqui a necessidade de mais alguma informação podem visitar o website codeweek.eu e a partir de lá poderem registrar os seus eventos e poderem também verificar aqui alguns recursos que podem utilizar na utilização dos vossos eventos e a partir de lá de lá de lá de lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.